Olá, Tanquinho! Olá, Tanquinho! Bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. E no vídeo de hoje a gente vai falar sobre leite e seus derivados com relação a uma alimentação, uma dieta low carb. Se você segue uma dieta low carb, já deixa o seu like aqui no vídeo. E também se inscreve no nosso canal e aperta o sininho para você ser avisado quando sair vídeo novo sobre low carb toda segunda e quinta-feira, às 20h. Neste vídeo a gente vai querer abordar alguns pontos sobre os laticínios. Como os laticínios que são permitidos ou aceitáveis numa dieta low carb, aqueles que você deveria evitar. A gente vai falar também sobre a questão do leite desnatado e dos leites vegetais e de outros mamíferos. Então fica com a gente até o final porque tem muita informação boa aqui nesse vídeo. Então já vamos começar o vídeo entregando ouro, entregando a paçoca, entregando leite para você. O que quer dizer? A gente vai dar uma lista de laticínios e derivados do leite permitidos numa low carb que as pessoas inserem na alimentação delas com muito sucesso, mantendo uma dieta baixa em carboidratos. Alguns exemplos comuns são, como por exemplo, coalhada, creme de leite, iogurte natural, gui e kefir de leite. Além, é claro, de manteiga, nata, receitas com queijo, como por exemplo, o nosso famoso pão de queijo versão low carb, proteínas derivadas do leite, como a caseína e o whey protein, e por fim, é claro, nosso querido e amado, queijo. E o queijo, é claro, a gente já fez um vídeo completo só para falar do queijo e todas as suas variações. Porque com certeza o queijo é um alimento que é muito interessante e que pode ser inserido sim com sabedoria numa dieta low carb. Se você quer saber mais sobre ele, a gente vai deixar o link aqui na descrição com esse vídeo completo para você. Legal, a gente já falou alguns itens que podem na low carb, que são fáceis de encaixar, que podem casar com um estilo de vida mais baixo em carboidratos. Agora vamos falar então de quais derivados do leite não podem, de qual que não vai entrar na sua low carb, pelo menos a maioria das vezes, para 90% das pessoas, elas não vão conseguir inserir isso numa low carb de sucesso bem formulada. Então, nessa categoria, a gente tem bebida láctea, que é aquele iogurte falseta do mercado. Temos o cremoso, que é aquele falso requeijão na base de óleo vegetal e amido. Não entra. Chocolate ao leite. Na verdade, a gente busca evitar todos os chocolates com menos de 70% de cacau. Eles são mais uma massa de leite e açúcar do que chocolate de verdade. Doce de leite, que é uma delícia, mas não entra. Farinha láctea. Iogurtes adoçados, aquele iogurte grego do mercado que é cheio de açúcar. Leite condensado. Leite ninho. Manteiga misturada com margarina, por conta da margarina, obviamente. Por ser um óleo vegetal. A gente falou de óleos vegetais em outro vídeo que vai estar linkado aqui embaixo. O pão de queijo tradicional, porque leva muitas vezes farinha e polvilho. O petici uisse, aquele queijo do tipo danoninho. O polenguinho, nem tanto pela quantidade de carboidratos, mas sim por ser um queijo altamente processado. E a maioria dos sorvetes tradicionais. Se você tem curiosidade de sorvete low carb e quer ver mais receitas, comenta aqui embaixo na hashtag sorvete low carb. Então, vale lembrar que esses alimentos do segundo grupo que a gente acabou de citar, eles não são facilmente encaixáveis, digamos assim, numa dieta low carb, justamente porque eles contêm muitos carboidratos. Já aqueles alimentos do primeiro grupo que a gente citou, é mais fácil encaixar eles na low carb, por eles serem alimentos baixos em carboidratos. Então, legal. A gente falou de muitos derivados do leite, quais que encaixam na low carb, quais que não. A gente não falou do próprio leite. O leite é low carb, Rony? Bom, para responder essa pergunta, vamos antes começar analisando a informação nutricional do leite. Como você pode ver nas tabelas nutricionais dos leites que você encontra nos corredores dos supermercados, lá vai constar cerca de 9 a 10 gramas de carboidrato por copo, ou seja, a cada 200 ml de leite. Então, com isso, muita gente pode se perguntar, tá bom, eu sei que eu não posso tomar 1 litro de leite por dia, que vai ser bastante carboidrato, mas e se eu tomar só um pouquinho? E se eu tomar 1 copo por dia, por exemplo? São só 9, 10 gramas de carboidrato, será que pode? Meio copo de manhã são 5 gramas, será que pode? Bom, a gente sinceramente acredita que adicionar um pouquinho de leite, se você colocar uma gotinha de leite no seu café para fazer aquele famoso pingado, por exemplo, não é isso que vai botar todos os seus resultados por água abaixo. Especialmente se você está buscando perder peso, certamente não foi por causa de 50 ml de leite ao dia que você chegou nesse ponto que você está agora. Por outro lado, a gente acredita também que numa dieta low carb, uma mudança de hábitos para um estilo de vida mais saudável, envolve sim você mudar os seus hábitos, você mudar os alimentos que fazem parte da sua rotina, do seu dia a dia. Especialmente quando, como no caso do leite receitado com um pouco de café, etc., ele pode ser substituído por opções mais interessantes, como por exemplo o próprio creme de leite, ou o leite de coco, ou algum outro leite vegetal, como por exemplo o leite de amêndoas, e a gente vai falar deles daqui a pouquinho no vídeo, então continua com a gente. O ponto é o seguinte, se o seu objetivo é único e exclusivamente o emagrecimento, então provavelmente adicionar umas gotas de leite, 50 ml de leite no cafezinho, não vai te fazer mal. Agora, se você está buscando uma mudança completa de estilo de vida, então pode ser interessante mudar esse tipo de hábito também, e começar a ser low carb por inteiro, tirando o leite e pondo outras opções como o Guilherme falou. E quando a gente fala de leite, a gente está falando de todos os tipos de leite, integral, desnatado, semidesnatado, todos eles têm a mesma quantidade de carboidrato por porção, o que vai variar é a quantidade de gordura. E também o leite em pó, que nada mais é do que esses outros leites, só que congelados e ralados bem fininhos. Brincadeira, não é assim que faz leite em pó, gente. Mas, enfim, ele continua sendo feito à base do mesmo leite, e aí você também não vai querer, porque ele continua com a mesma quantidade de carboidratos do leite original. Mas, e o leite sem lactose? Já que ele não tem lactose, que é o carboidrato do leite, então ele não tem carboidrato? Muita calma nessa hora. Antes de responder essa pergunta, a gente quer falar um pouquinho sobre o que é a lactose. Bom, então em primeiro lugar, a gente pode começar falando sobre o que é a lactose. A lactose é o açúcar do leite, que é uma molécula formada pela galactose e pela glicose. E a gente já vai entrar mais nesse detalhe. Só que algumas pessoas já se sentem bem simplesmente por tirar a lactose do seu dia a dia. São aquelas pessoas que são intolerantes à lactose, muito ou pouco intolerantes. Mas várias delas já se sentem melhor de não ingerir isso. Exatamente. Esse é mais um motivo interessante para você, pelo menos por um período, experimentar, se te agrada essa ideia, ficar sem o leite. Porque justamente algumas pessoas são intolerantes à lactose e têm algum tipo de reação quando ingerem essa substância. E elas nem sabem disso antes de experimentar, ficar às vezes 30, 60 dias sem ingerir lactose. Inclusive, uma curiosidade é que parece que a intolerância à lactose, ela tem diferentes prevalências dependendo da sua ancestralidade recente. O que isso quer dizer? Dependendo das suas origens étnicas. Então, por exemplo, populações do norte da Europa, por exemplo, daqueles países nórdicos, tendem a lidar melhor com a lactose do que, por exemplo, populações orientais. É claro que isso é uma coisa que vai variar de indivíduo para indivíduo, mas a gente pode dizer que, num sistema populacional, a gente consegue ver que a ancestralidade recente das pessoas, isso é, essa pegada mais evolutiva que a gente sempre fala aqui no canal, de pensar em como as pessoas evoluíram, pode ter, sim, influenciado nisso. Então, é só mais uma dica legal sobre leite, uma curiosidade bacana para você ter em mente quando você pensar, talvez eu não entendi bem com o leite, pode ser a questão da lactose. Muito legal tudo isso, mas leite sem lactose é low carb, sim ou não? Não. Isso porque a gente já falou que a lactose é o açúcar do leite, e você pensaria, se não tem esse açúcar, não deve ter nenhum açúcar, certo? Errado, porque, como eu disse antes, a lactose é formada pela galactose e a glicose, e algumas pessoas têm intolerância justamente à lactose, a molécula inteira, a junção dessas outras duas que eu falei. Na verdade, o que acontece é que essas pessoas, elas têm ausência da enzima necessária para quebrar, para digerir a lactose, que é a lactase. Então, o que os fabricantes de leite sem lactose fazem geralmente é adicionar essa enzima no leite, e aí a lactose já vem digeridinha. Em vez de um carboidrato grandão, digamos assim, a lactose, vem os dois menores que eu falei mencionou, a glicose e a galactose. Porém, os açúcares continuam. A quantidade de açúcar é a mesma. Ela apenas já vem pré-digerida, pré-mastigada para você. Ou seja, o leite sem lactose não é low carb, ele continua tendo a mesma quantidade de carboidratos do leite normal. A diferença é o formato desses carboidratos, o que não muda o fato deles serem carboidratos. Então, até agora, eu já aprendi que o leite não é low carb, que mesmo o leite sem lactose não é low carb, e agora eu queria saber de outros tipos de leite. Por exemplo, leite de búfala, ou de ovelha, ou de cabra. Esses são low carb? Esses podem na dieta? Muito provavelmente também não. O que acontece é que eles têm praticamente a mesma quantidade de carboidrato por porção que o leite de vaca. O que varia um pouco é o perfil dos seus açúcares e das suas proteínas, o que leva algumas pessoas intolerantes à lactose ou à proteína do leite a optarem por trocar o leite de vaca por algum desses outros leites de mamíferas. Exatamente. Se você quer consumir, por exemplo, leite, ou algum derivado do leite, por exemplo, um queijo de ovelha, um queijo feito à base de leite de ovelhas, que é o mussarelo de búfalo, por exemplo, aí pode ser que funcione bem para você. Porém, se você só busca simplesmente reduzir os açúcares ingeridos, por exemplo, reduzindo o consumo de leite, vai ser interessante também evitar o consumo de leite de ovelha, de búfala, de cabra e desses outros animais. Além dos leites de outros animais, que não são a vaca, a gente também tem os leites de origem vegetal. E aí, esses leites vegetais, eles são low carb ou não são? Encaixam na low carb ou não? Olha, muito provavelmente, eles tendem a se encaixar na low carb sim. Um grande exemplo, que é um aliado de muitas pessoas que começam a se aventurar na cozinha low carb, é o leite de coco, por exemplo. Ele não tem praticamente nenhum carboidrato e é basicamente apenas gordura. Gorduras boas, saudáveis, aquelas mesmas que todo mundo que gosta do óleo de coco tende a gostar também. Já o leite, a partir de algumas oleaginosas, também é uma opção bem interessante. Por exemplo, de castanha do Pará, que a gente já ensinou a fazer aqui no canal, castanha do Caju, de amêndoas, de avelã, de nozes, enfim, tem uma infinidade de tipos de leite vegetal que você pode fazer na sua casa, eles tendem a ter uma quantidade de carboidrato por porção um pouco menor que a do leite de vaca. Porém, é claro, que se você consumir muito dele, aí não vai adiantar ele ter um pouco menos se você compensar na quantidade ingerida. Então, o que o Rony quis dizer agora é que além de você se preocupar com qual leite consumir, né? Por exemplo, se os leites vegetais não têm lactose e não têm caseína ou proteína do leite no geral, que pode dar algumas reações para algumas pessoas, eles também podem ter bastante carboidrato se você consumir muito nesses leites. Então, tomar dois litros de leite de amêndoa por dia não é a melhor ideia. Tem que ser bem caro, né? Provavelmente vai ter mais carboidrato do que um copinho de leite normal. E um outro aviso quanto a esses leites é que, apesar de não ser prático, vale muito a pena fazer em casa. Porque grande parte das marcas de leites vegetais que você encontra no mercado já tem muita coisa adicionada no sentido de adoçantes, conservantes, espessantes, às vezes até gorduras vegetais pré-inflamatórias, como óleo de girassol. Então, você vai querer evitar esse tipo de coisa, especialmente se você estiver tentando dar uma limpada na sua alimentação, comer coisas menos processadas, que é a proposta aqui do nosso estilo alimentar aqui do Sr. Tanquinho. E também tem um outro leite muito fácil de ser encontrado nos mercados, também de origem vegetal, que é o leite de soja. Esse, assim como a gente falou, para os leites de oleaginosas prontos em caixinhas, também tende a ter uma porção de outros ingredientes indesejados, adicionados, até mesmo gorduras vegetais, sem falar do fato de ser feito a partir da soja, que muitas vezes é soja transgênica, que não tem muitos benefícios para a saúde, pelo contrário. É um tema bastante polêmico se a soja é uma opção válida ou não de ser incluída numa dieta. A gente acredita que, dentre as leguminosas, ela é uma das piores opções e a gente não vai se estender sobre ela aqui, porque esse aqui é um vídeo sobre o leite. Mas se você quiser saber sobre esse assunto da soja ou sobre qualquer outro assunto que você tiver dúvida, comenta aqui embaixo qual é esse assunto, que a gente lê todos os comentários, procura responder a todos e sempre inclui um vídeo ou outro de sugestão dos nossos leitores. Por exemplo, aqui do lado, a gente fez um vídeo aqui sobre a cetose. A gente contou vários segredos sobre a cetose e várias dicas e curiosidades e erros comuns que a maioria das pessoas não sabe que a gente fez porque a galera tinha muita dúvida. Então a gente se vê no próximo vídeo. Um forte abraço do Senhor Tanquinho!